O meu analista, inclusive, ele era um cara muito sábio, ele falava para mim que o mundo hoje está cheio de muitas coisas e a gente vazio de tudo. E a gente acha o contrário. Então, nos sentimos sempre muito sobrecarregados, sempre é um desafio o trabalho, é um desafio as nossas relações, sempre tudo muito, mas é porque a gente está perdendo o conteúdo interno. A gente está cada vez se desconectando mais com o eu interior. Então, tudo fica muito fora, fica muito grande. Olá, eu sou a Márcia Rissato, terapeuta floral, mas hoje a gente vai falar de aromaterapia e saúde mental com a Samanta Alves, que é aromaterapeuta, perfumista, farmacêutica, a maga dos aromas, porque ela faz os pomanders nessa. Minha sócia, minha irmã, minha amiga querida. Então, agora é com você. O espaço é todo seu. Aí é um tema que eu gosto muito, de falar sobre saúde mental, que eu acho tão importante. Acho que a gente faz bastante confusão com relação a esse tema. Cada vez mais as pessoas estão abordando ele, mas de uma forma que, às vezes, eu concordo, às vezes, não. Mas, falando sobre, só uma breve definição do que é realmente saúde mental, na verdade, não tenho definição pela Organização Mundial da Saúde. Mas, a gente entende como saúde mental, na verdade, só a forma como você lida com as situações no dia a dia. Como você lida com os seus desequilíbrios, com os seus desafios. Isso, sim, é uma forma de você ver como que está a sua saúde mental. Então, quanto mais saúde você tem, ou seja, ausência de doença, ausência de desequilíbrio, melhor será a sua relação com você mesmo, com o mundo. A gente... O meu analista, inclusive, ele era um cara muito sábio, ele falava para mim que o mundo hoje está cheio de muitas coisas e a gente vazio de tudo. E a gente acha o contrário. Então, nos sentimos sempre muito sobrecarregados, sempre é um desafio o trabalho, é um desafio as nossas relações, sempre tudo muito. Mas é porque a gente está perdendo o conteúdo interno. A gente está cada vez se desconectando mais com o eu interior. Então, tudo fica muito... Fora fica muito grande. E eu me lembro que toda vez que eu levava um desafio para ele que eu tinha passado e que poderia... Tinha me abalado um pouco no meu emocional. Por exemplo, hoje eu briguei com a Márcia, a minha mãe, alguma coisa assim, ele deixava eu terminar de falar. A primeira pergunta que ele fazia é como você lidou com isso? A segunda pergunta que ele fazia é qual foi a sua responsabilidade no conflito? Ele não queria saber quem era a Márcia, ele não queria saber o que minha mãe tinha feito. É você, você. Como você lida com isso? E, dito isso, só para abrir um parênteses, a gente está falando de saúde mental. A gente sabe, e já abordou isso aqui, que não é doença nem transtorno mental. Nós estamos falando de momentos de ansiedade, de tristeza, de raiva. Como é que isso aflora na gente? Como que a gente enfrenta isso com o outro? E, diante disso, a gente sabe que os óleos essenciais nos ajudam. Os óleos essenciais são substâncias compostas por substâncias químicas, os monoterpenos, os terpenos, e essas substâncias interagem com o nosso cérebro, aumentando, diminuindo ondas, ou seja, mexendo na frequência mesmo, na frequência energética do nosso cérebro, ou aumentando, diminuindo, recapitando ou não algumas substâncias que trabalham no nosso cérebro, transformando respostas químicas em emoções. Então, se eu tenho um desequilíbrio, por exemplo, se eu tenho um desequilíbrio de serotonina, eu posso ser uma pessoa completamente apática. Então, assim, é assim que os óleos essenciais trabalham. Mas, antes disso, e para não complicar nunca, eu acho que o que a gente precisa saber é como que é essa minha reação. Por quê? Eu tenho... Os óleos essenciais, eles estão sempre ligados a uma determinada emoção. Então, é sabido. Tem estudos científicos que falam, por exemplo, eu vou complicar aqui para depois descomplicar. Claro, manda a bala. Porque o óleo essencial, ele tem que ser descomplicado, né? Essa é a minha missão de vida, assim, porque eu acho que as pessoas estão trabalhando cada vez mais nessa complicação para vender facilidade. E eu sou completamente contra isso, né? Então, mas a gente sabe que o óleo essencial de gerânio, por exemplo, tem uma substância chamada geraniol, que é naturalmente presente nele, e que trabalha o efeito inibitório do GABA. Olha que lindo isso, né? O que quer dizer isso, né? O que quer dizer é que quando a gente tem uma diminuição do GABA, a gente fica acelerado, a gente cria ansiedade. O GABA é o neurotransmissor. É o neurotransmissor. É um hormônio que trabalha lá no cérebro. Quando ele está baixinho, você fica milhão. A ansiedade aumenta, o estresse aumenta, gera medo, condições de medo. E a gente sabe que quando a gente cheira o óleo essencial de gerânio, o geraniol vai lá no seu cérebro e fala assim, ó, vem cá, GABA, fica aqui mais um pouquinho, agindo aqui, porque essa pessoa precisa baixar a bola. Então, e aí, o que a gente precisa entender? Quais são as famílias que trabalham esse tipo de sintomas? Quais são os que... O geraniol trabalha a ansiedade? O limoneno, ou seja, todos os óleos de laranja, de certa forma, vão trabalhar a depressão. Então, isso tudo é muito simples de explicar e a gente pode depois facilitar isso e fazer uma coisa mais simples. Você gosta, nas suas composições, os pomanders? Você gosta muito de usar gerânio, você gosta muito de usar os cítricos, Laranja doce, você coloca direto. Por quê? Porque esses óleos essenciais são óleos essenciais que a gente super se familiariza com o aroma e que é certo como eles vão agir. Mas aí, dando também um... Fora essa coisa muito lógica e cartesiana do estudo científico comprovado, a gente sabe que os óleos essenciais interagem também de uma forma sutil. E é aí que entra o nosso entendimento, nosso entendimento interno. E tem óleo essencial que ajuda você a fazer isso na sua interiorização, entendeu? Porque é muito importante, antes até de você aprender a usar óleo essencial, é se conhecer pelo menos o mínimo para saber o que você vai se aplicar. E agora eu estou falando do óleo essencial de cedro, por exemplo. O floral, o chestnut bud, é o floral que o terapeuta costuma dar para a pessoa se conhecer, para ela se perceber mais, para ela se entender. Então, eu posso trabalhar o chestnut bud com o cedro, é isso? Pode. O chestnut bud e o white chestnut, eles são muito amigos do cedro, tanto do cedro quanto do sândalo. O cedro é aquele óleo que te dá o entendimento interno e ajuda você também a organizar as suas coisas. Lembra lá no começo que eu falei que a gente está muito cheio de tudo fora e isso faz a gente se perder por dentro? É exatamente isso. Por isso que você fez questão de colocar o cedro no pomanderzinho yoga para as crianças, porque as crianças também estão cheio de tudo e eles estão vazios. Com certeza. Com certeza absoluta. E é diferente, por exemplo, do que a gente colocou no foco, que daí foram óleos essenciais exatamente para a criança focar. Ela já sabe, ela está ali, mas ela precisa de entendimento daquilo. Então, aí são outros óleos essenciais, como hortelã-pimenta, por exemplo, que traz presença. Então, veja o desafio. É de entender o que está se sentindo para depois aplicar o óleo essencial. Então, esses dois óleos essenciais, o cedro e o sândalo, para mim, eles são óleos essenciais importantíssimos para quem quer dar o primeiro passo de entendimento de saúde mental. Para quem precisa dessa busca interiores, daí você vai buscar os outros óleos essenciais. Você sempre me diz, para de inventar moda, eu consigo receber os benefícios dos óleos essenciais quando eu estou cheirando ele. É isso? É isso. Então, esse é um caminho... Sempre, a gente sempre está falando assim, que é a base do Pomander, o efeito do óleo essencial no sistema límpico via sistema olfatório, via cheirar o óleo. O que eu acho ainda um pouco que a gente tem de falta é de técnica mesmo com relação à aplicação. As pessoas negligenciam. Uma coisa é você falar, você vai tomar esse antibiótico aqui três vezes por dia, então você vai lá cada oito horas e preterivelmente você toma antibiótico. No caso do óleo essencial as pessoas não fazem isso, que é o que seria sucesso, porque o seu cérebro também ele emite à noite, ele vai emitir mais dopamina, mais gaba para você conseguir dormir de manhã de outro jeito. Então, essa frequência com que a gente usa o óleo essencial ela é tão importante quanto você escolher o óleo. O que você sugere de frequência, Samy? Eu, na verdade, eu sempre não sugiro uma mesma sinergia nas fases do dia, eu sempre sugiro uma noite, pelo menos duas durante o dia. Mas cada vez que a gente vai fazer uma sessão de aromaterapia, eu sugiro pelo menos 20 minutos de contato com o óleo essencial e 10 minutos de descanso. Então, você está falando de se dedicar pelo menos durante o dia em uma hora, uma hora de manhã, uma hora no meio do dia e à noite você vai pôr no difusor mesmo. Então, você vai ter aí o... Então, tipo, eu entro no meu carro e eu borrifo o meu comander lá, eu estou ansiosa, então, vou pegar o comander sândalo. Isso. Aí, eu borrifo e vou cheirando aquilo. Então, você está falando aí de 20 minutos. É, e no caso dos sprays, pelo menos três borrifadas, né? Tá. A cada 5, 10 minutos, você dá uma borrifada para intensificar o aroma quando você está fazendo isso. Agora, quando você quer o bem-estar coletivo, que o comander proporciona muito isso também, né? Principalmente o equilíbrio. Principalmente o equilíbrio. Aí, fica como agrada todo mundo, né? Meditação. O meditação é um que tem cedro e que tem sândalo. Justamente por isso que a gente falou, né? Para você se encontrar no seu interior, aquietar a sua mente, organizar suas ideias para o ato de meditar. Agora, ele é um aroma que você passa e você vai sentir durante todo o período de meditação. Então, se você faz 8, 10, 15, 20 minutos de meditação, ele está ali agindo. Exatamente. O Sam, você fez ele agora em rolão, né? O meditação em rolão. Então, eu já sinto o aroma, mas ele também entra na minha corrente sanguínea. Sim. É porque o nosso organismo ele é muito dinâmico, né? Não é só porque eu inalo que só vai para o cérebro. Parte daquilo que eu inalei vai vir para o pulmão, do pulmão também cai na corrente sanguínea e vai fazer outros efeitos. Então, nós temos, inclusive, esse relaxamento, ele é sistêmico. Ele não é só um relaxamento mental. O mental é o primeiro que você sente, mas ele é um relaxamento do corpo inteiro, porque esses neurotransmissores, eles têm ligação com todas as nossas terminações nervosas. Entendeu? Então, isso acontece. Então, quando a gente fala de, nossa, lavanda é relaxante, gerânio é isso, cedro é aquilo, para. Para. Assim, a gente precisa desse relaxamento da lavanda. Realmente, o linalol, que é uma das substâncias, das principais substâncias presentes na lavanda, ela também tem um efeito antidepressivo. só que o efeito da combinação da lavanda é muito mais equilibrante. Então, a lavanda é um óleo essencial que abre portas para os outros. Então, a gente busca um equilíbrio da lavanda, uma estabilidade. Eu costumo dizer que o óleo essencial de lavanda é muito mais estabilizante do que relaxante, mais equilibrante. Por isso que você colocou ele nessa linha lavanda, na coleção de commander das lavandas. Você abriu com ela, e você trouxe o pétit grã, trouxe o lemon grass, porque essa linha ficou maravilhosa. É, a lavanda é o óleo principal da aromaterapia. quando o doutor Bach dizia que se as pessoas entenderem que cada uma veio para a jornada com o seu tempo de aprendizagem. Então, uma das questões também que traz muita dor emocional é a pessoa não entender que ela tem que respeitar o tempo dela. Então, cada pessoa veio para aprender uma determinada lição num determinado tempo. Uma pessoa veio para aprender a controlar o ego, a outra veio para desenvolver a compaixão e assim por diante. E cada um no seu tempo. As pessoas estão tão para fora, elas ficam olhando o outro. Então, pô, a Samuane é super bem resolvida. Ela já encontrou a missão de vida dela e eu não encontrei minha missão. eu não estou bem resolvida. E aí, a pessoa começa a despertar gatilhos porque ela não é como a Samanta que já está bem resolvida, que tem as suas próprias questões também. Então, a saúde mental depende muito de eu viver o momento presente e de eu entender que a resposta está aqui, não no outro. Exatamente. Exatamente. E ainda mais, tem essa de que a Samanta se desenvolveu, sabe onde está guardado o sonho dela, mas o problema é que agora o ser humano está muito. É culpa da Samanta que eu não consigo encontrar o meu caminho. Ah, a transferência de responsabilidade. A transferência de responsabilidade e isso está aumentando uma questão da raiva, né? Essa raiva gerada. Não só uma raiva pelo outro desconhecido, mas a gente está vendo raiva no seu próximo, né? Porque essa transferência de responsabilidade, essa coisa de culpar o outro está muito intenso. E o óleo essencial que trabalha muito bem essa transferência de responsabilidade é o pétit grã com o lemongrass. O pétit grã é o óleo essencial das relações. Não só das relações amorosas, mas das relações como um todo. Ele trabalha muitíssimo bem também as relações amorosas, mas as relações como um todo. O pétit grã é um óleo extremamente relaxante, e que ele traz esse entendimento do qual é o meu papel, qual é o seu. Por isso, ele está também ali na coleção, né? Da lavanda com o pétit grã. A gente chama de relaxamento. De relaxamento, exatamente. E aí, a partir desse momento, ou se você energia com o lemongrass também, porque o lemongrass, se você der um Google, vai ser o óleo essencial da criatividade, mas é por quê? Porque o óleo essencial de lemongrass, ele deixa a sua mente mais brilhante, digamos assim, né? Ele fala, não, mas espera aí, eu virar a escada da Samanta para eu seguir por esse caminho, a escada dela está desse lado, a gente segue junto, entendeu? Então, ele não é só aquele óleo essencial que vai trabalhar legal para quem é artista, trabalha no marketing, super legal também, mas para esses entendimentos e para a diminuição da raiva, né? Do culpar o outro, ele é bem legal. que a linha lavanda que tem a lavanda com o pettigrã, a lavanda com o lemongrass, pettigrã e o lemongrass são, essa linha de lavanda são os que mais estão saindo, né? Então, mais amorosidade, entendimento para o mundo. Entendimento para o mundo, exatamente. Que legal, que lindo, Samy, obrigada. Obrigada, a tarde inteira conversando com você aqui. Muito obrigada. Obrigada. a gente na redes sociais, arroba Florais Aromas. Tchau. Tchau. Tchau.